Eu não tenho pulseirinha, sabe? Eu acho que eu vou fazer linguiça Com o pessoal aqui que tá passando mal Eu tô sem comer, eu tô passando mal Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Meu irmão vai gostar Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você Sério? Só dá você, ei, 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 ei 20 reais que tá aqui Queremos entrar, queremos entrar Eu não vou desistir, porque eu vou representar a família Reestad Porque é a família que não desiste nunca